Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Jogo de Deus eu encontrei você, mas não Cartas na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra Não sabes do que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorriu pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a manca-veira Quem é você pra derramar meu moza? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre os voos na madeira Com sua arte criou muito mais o dedo Eu me criei, matando a fome com taraco e mariola Medilhas na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Eu fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus eu não encontrei você, mas não Cartas na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe e machucando colocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a manca-veira Quem é você pra derramar meu moza? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre os voos na madeira Com sua arte criou muito mais o dedo Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos, desilhas na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre os voos na madeira Com sua arte criou muito mais o dedo Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos, desilhas na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola